Portal Corozão do Matenda O original 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 O que eu vou, tacar nessa novena é tudo gol Minhas de gola e se empolgou, vou te arrancar de tudo O bom amor, a novinha que me esculachou Para quando o jogo virou Ela sabe que roubei o preço ao meu 100% sem dor A novinha que me esculachou Para quando o jogo virou Ela sabe que roubei o preço ao pra cima Que dá pra mim, que dá pra mim Serra os capixaria, um original E ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, tacar nessa novena é tudo gol Minhas de gola e se empolgou, vou te arrancar de tudo Olha a metalela arrochada Chama! Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou, tacar nessa novena é tudo gol Minhas de gola e se empolgou, vou te arrancar de tudo O bom amor, a novinha que me esculachou E ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novena é tudo gol Minhas de gola e se empolgou, vou te arrancar de tudo Go, 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 go A novena é que nos deixou Cortar o porrosão de uma beira E ela quer sentar pra você, você dois e um do de A novinha que nos deixou E ela quer sentar pra você, você dois e um do jogo Para você, você dois e um do de Para quando o jogo virou Só saber que nós é pro dado pra cima Que dá pra mim, que dá pra mim Virou назад One Finto Rei Virou rei Virou em Carreide Andrzeque Virou de Posto 15 Virou de jagovó, meu topológico, chão, e a fé sombrino Virou de parda, malepal, meado do Rio E olha em gravações Pedida no palheta, toda malta de pai dela nem sou, pai dela nem sabe A filha é bandida, só faz sacana, aí o casal bem Só volta mais tarde, só volta mais tarde E eu com arroz, robinha, quer sentar, pedria, pé de putaria, então vou te dar Delícia toda safadinha, toda delícia, então vai tomar Ela pega aqui, ela tapa na rama na hora que ela quer Perdida no palheta, toda malta de pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe A filha é bandida, só faz sacana, aí o casal bem Só volta mais tarde, só volta mais tarde E aí? Novinha, quer sentar, confia, pé de putaria, e eu vou te dar Gostada toda delícia, toda safadinha, então vai tomar Eu não abrigar, Tio CR, restantes do rei Chama na pressão do reino Qual o garoto de Rambada Marlin E o pato do reino Portal Rosão do Madeira É diretamente do palheta É diretamente do palheta Gravação dele, quadro da pisaria Diretamente do palheta Marlin Era só da batida no tabu Pra ela que prova que a polícia tá balançando Do lado com o outro do quadro Pra sala dançada Pra lá de nada se enrolando Pra cima! Peixe os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena por cima cavalgando É do lado devagar Vai sentando, vai sentando Olha o soninho dele! O grande palha está aí, o sul dentro de borracha! É do som da batida no tabu Pra ela que prova que a polícia tá balançando De um lado pro outro do quadro Pra sala dançada Pra lá de nada se enrolando Pra cima! Feixe os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena por cima cavalgando É bolando devagar Vai sentando, vai sentando Olha, vem aí! É dia! Já fica agora dia 3 de novembro É lá no posto 15 Vai ter, vamos da pisarinha! Vai ter forró do gavião, menino! Portal Forrózão do Madeira Eu me chego! É o bravão! Vamos da pisade original! E me chamou pra casa dela pra fazer uma pô A BP rolando os vários vários bebezinhos E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A BP rolando os vários vários bebezinhos Tá dizendo que é pedaço, mas caiu no meu papinho Vem more nessa fora que hoje eu vou te iludir Chama! E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A BP rolando os vários vários bebezinhos E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A BP rolando os vários vários bebezinhos Tá dizendo que é pedaço, mas caiu no meu papinho Vem more nessa fora que hoje eu vou te iludir A BP rolando os vários bebezinhos E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A BP rolando os vários bebezinhos Ei, amor, por que tu não Aprende o celular Tem dó do tubarão Moção, vamos voltar Por você eu tô lagando a minha noitada Bloque das cretinas, batida dos caralhos Por você eu tô lagando a minha noitada Volta, bebê, que meu mundo tá sem graça Que é tudo, que é tudo Na boca da doce, na hora é abduto Que é tudo, que é tudo O tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje eu quero bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje eu quero bagunçar É o original Ei, amor, por que tu não Atende o celular Tem dó do tubarão Moção, vamos voltar Por você eu tô lagando a minha noitada Toque das cretinas, batida dos caralhos Por você eu tô lagando a minha noitada Volta, bebê, que meu mundo tá sem graça Tem dó do tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje eu quero bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje eu quero bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje eu quero bagunçar Meu nome é Posto 15, meu parceiro Diegão, mas não tamo junto, menino E aí, tá ok, é gostoso, então joga o tudão Vem, 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 outra vez sentando o budgetão Só uma linha de biquíni da maior pensão Carro aqué do rever esse teu pacotão Toma, 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 E aí, tá ok, é gostoso então joga um tundão Vê que vem, outra vez sentando pro jefão Pocotinha de biquíni, tamanho a pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aê, islaê, Freja, deixa de fazer Faz o que quiser fazer,'doja até subir e deixar Vou papê, faz você Lele, 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 lele O original Me apaixonei pela menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Vai me encostar dela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu andei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega E me apaixonei pela menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Vai me encostar dela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu andei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Portal Voz Ando Madeira E essa rapa que tá apaixonado aqui no Bona do Lira No Bona do Mali, diretamente Gravações ao vivo, um ar e outro Um dedo de borracha É uma mulher de gravação E você não quer sobre Só segura amanhã o dia amanhecer Na pista aí já tem o gavalo correr O litro de drag já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Esperando a hora pra ligar pra ela Vemos sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas comente nela Vou bater pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Com saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Com saudade da minha morena Jovem, Jovem, Bressoni Serromes da pisadinha original Forou o passeio brilhcão Às cinco da manhã, rodei o amanecer Na pista aí já tem o cavalo correndo O litro de drag já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bem Esperando o ódio pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, boa saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Ô saudade da minha morena, chorei Essa música vai especialmente a moçada da tropa aí Meus amigos que são da tropa Beleza? Chorei, você negão, vai A tropa do mundo pisando, menino, você negão Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Crueldão de whisky no modo, pitivo bravo Crueldão de whisky no modo, pitivo bravo Puxa o cabelo dela, vape tipo raivado 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 Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Crueldão de whisky no modo, pitivo bravo Crueldão de whisky no modo, pitivo bravo Puxa o cabelo dela, vape tipo raivado 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 Trago saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Vá embora à distância, dá muita saudade Se você me ama, muda a visita Prova que me ama Arruma mal e vem se parar Vem se juntar com o seu neném Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Voltar com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Vá embora à distância, dá muita saudade Se você me ama, muda a visita Prova que me ama Arruma mal e vem se parar Vem cuidar de mim, vem se juntar com o seu neném Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, vem se juntar com o seu neném Vem cuidar de mim, vem se juntar com o teu morro É o seu neném Música E toda vez que eu sinto o seu pé fugir Porro de vontade de fazer amor Mas quando te vejo me sinto na nuvem Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até diz a uma terra perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa até diz a uma terra perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu pé fugir Morro de vontade de fazer amor Mas quando te vejo me sinto na nuvem Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até diz a uma terra perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa até diz a uma terra perfeita Minha deusa até diz a uma terra perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, 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 coladinho Vem o cara em gravações Ali o sul maestro, o dedo de borracha É diretamente do Palmeiro do Lira Tô bebendo todo dia pra te ver Mas com saudade me perdoa e me abri Tô te ligando e você não vai me atender Minha saudade me saudade eu tô de mim Ai amor, pega até eu te pego por favor Ai baby, o meu coração pro sol é você Ai amor, pega até eu te pego por favor Ai baby, o meu coração só quer você Só quer você É o original Bom que eu perdi todo dia pra te ver Mas com saudade me perdoa e me abri Tô te ligando e você não vai me atender Que saudade, que saudade Ai amor, pega até eu te pego por favor Ai baby, o meu coração só quer você Ai amor, pega até eu te pego por favor Ai baby, o meu coração só quer você Só quer você Portal Forrozão do Madeira